O Corinthians voltou a jogar como o Corinthians e se classificou, desarmou a primeira bomba da temporada, tem outra a vir por aí e o Cuca acabou de se demitir, galera, acabou de se demitir depois do jogo por conta da pressão da torcida do Corinthians, o Cuca encerrou a passagem dele pelo Corinthians, vamos entender como foi esse jogo e o que dá pra gente projetar agora sem o Cuca, quem assume o Corinthians? Então vambora, mete margem, vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual você, faltam só 5 inscritos pra gente chegar na meta de 200 aqui no canal, se você tá chegando agora aqui nesse vídeo, vem pro nosso time, se inscreve aí, o canal é novinho, tem 3 semanas só, mas a gente tá ficando forte demais, tá ficando forte rápido, então vem pro canal, a gente tá no início e quem dá essa força no início tem mais importância ainda, valeu? Pra quem viu meu vídeo de pré-jogo, o Cuca entrou com uma escalação um pouco diferente, o Fagner conseguiu ir pra jogo mesmo no sacrifício, então ele pegou a vaga na lateral direita e o Juliano continua ali no meio, o Cuca resolveu entrar com o Cássio Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera e Rony, Juliano no meio, com o Adson, o Adson entrou, foi muito bem no primeiro tempo, decisivo, Roger Guedes e Yuri Alberto ali na centroavance E o Corinthians começou o jogo igual uma avalanche, antes de 2 minutos o Adson roubou uma bola ali na direita, tocou no Yuri Alberto, recebeu de letra de volta, disparou pela direita, cortou 2, chutou no cantinho e abriu o placar pro Corinthians com 2 minutos, era tudo que o Corinthians precisava Deu muito certo essa pressão inicial do Corinthians, noou em cima, o Adson realmente foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, desequilibrou demais O Corinthians praticamente só jogou pela direita com o Adson, a esquerda tava um pouco esquecida, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente O Corinthians jogou o tempo inteiro no campo de ataque e não deixou o Remo jogar, principalmente ali até os primeiros 25 minutos O Remo não sabia o que tava acontecendo, só dava o Corinthians, o Remo entrou muito nervoso, o Corinthians gava tudo, gava dividida, gava segunda bola Tava realmente um massacre, mas o Corinthians não conseguiu fazer mais um gol nesses primeiros 25 minutos E obviamente né, a intensidade que o Corinthians entrou no jogo não dava pra manter o jogo inteiro, manteve ele até os 25 minutos do primeiro tempo E depois deu uma arrefecida, o Remo conseguiu jogar um pouquinho mais, mas o Corinthians ainda assim fazendo uma marcação pressão muito boa Como há muito tempo o Corinthians não fazia, e o primeiro tempo foi todo do Corinthians, só faltou mesmo mais um gol O Adson foi um destaque impressionante do Corinthians no primeiro tempo, ele pela ponta direita foi o desafogo do Corinthians de criatividade, de um contra um O Fábio Santos pela esquerda não conseguiu dar esse volume ofensivo, ele ficou muito preso na marcação, o Fábio Santos não fez um bom jogo ofensivo O Corinthians não conseguia subir, não conseguia ter volume pela esquerda, foi tudo pela direita praticamente E por isso o Fábio Santos até saiu, o Kuka tentou suprir essa necessidade de subida pelo lado esquerdo, botou o Matheus Bidu Que é um lateral esquerdo também mais ofensivo, o Beroto é novo E no intervalo o Kuka tirou também o Juliano, que foi uma aposta dele manter o Juliano no time titular, o cara experiente, mas ele não fez um bom jogo de novo Não fez um bom primeiro tempo, o Juliano saiu no intervalo, entrou o Matheus Araújo, que estava cotado para começar como titular No segundo tempo o Corinthians voltou tentando imprimir também uma marcação pressão, mas não conseguiu ter a mesma eficácia do primeiro tempo A galera já estava um pouco mais desgastada fisicamente, mesmo assim nos primeiros 10 minutos o Remo não conseguiu sair da área de novo Estava errando muitos passos, estava errando muitos contra-ataques, que o Corinthians já estava dando espaço para contra-ataque do Remo Nesse momento do jogo, mas o Remo não conseguia aproveitar O Corinthians continua em cima, mas cercando muito a área, sem muita criatividade, sem muitos chutes a gol O Corinthians não voltou tão bem para o segundo tempo como começou o primeiro tempo E aos poucos foi voltando a ser aquele Corinthians que a gente conhece das últimas partidas Um Corinthians sem criatividade, um Corinthians com dificuldade de recomposição Dando muito espaço para o contra-ataque do adversário Mas o Remo hoje não estava inspirado, o Remo acabou não jogando bem, o Muriki praticamente jogou sozinho Era ali o oásis de técnica e habilidade do Remo O Muriki realmente fez um ótimo jogo, o cara mais experiente, o principal jogador do Remo Mas hoje ele jogou praticamente sozinho, ali na parte ofensiva do Remo Em determinado momento do jogo, os homens de frente do Corinthians estavam voltando mais lentamente ainda para recompor Eles estavam ficando plantados lá na frente e a zaga do Corinthians estava se desdobrando para conseguir conter os avanços Principalmente do Muriki, que teve alguns lapsos ali de dificuldade, que deu algumas dificuldades para a zaga do Corinthians Mas não conseguiu nada muito perigoso para o Remo Entraram o Murilo no lugar do Bruno Mendes Entrou o Matheus Bidu, como eu falei, no lugar do Fábio Santos O Michael entrou no lugar do Rony no segundo tempo O Matheus era hoje no intervalo no Juliano E assim, isso demonstra que o elenco do Corinthians está desbalanceado O time celular é muito melhor do que o banco Quando o banco entra, ele não consegue manter o ímpeto do Corinthians Nem fisicamente, nem tecnicamente Cai muito o Corinthians quando começa a fazer substituições Mas nesse jogo, cara O que importava realmente era conseguir mais um gol Porque não importava jogar bem Importava classificação E isso os caras que entraram, conseguiram, se doaram muito, correram muito Deram a vida até o final E foram premiados, a gente vai ver isso No final ali, lá mais para o final do jogo O Fagner e o Adson estavam já machucados Os dois machucados Se desgastaram muito tecnicamente Se desdobrando O Adson acabou saindo Estava em pior estado físico O Fagner continuou E continuou no sacrifício Até o final do jogo Porque não tinha mais substituição E o time do Corinthians continuou muito previsível Entrou o Paulinho no lugar do Adson Para tentar mudar alguma coisa O cara tem muito estrela O Paulinho é impressionante Tem muito cheiro de gol Ele já no primeiro toque de bola em campo Ele já deixou o Matheus Araújo Na boa ali, numa tabelinha Um toque de primeira lindo O Matheus Araújo na direita Sozinho para cruzar Para o Roger Guedes chapar para o gol também Na pequena área Mas o Matheus Araújo cruzou muito forte Está certo que o Matheus Araújo estava em impedimento Se fosse gol seria anulado Mas o Paulinho já demonstrou que O cara é diferente realmente Todos vocês já conhecem o Paulinho E aí o Corinthians foi por tudo ou nada O Remo continuou bem postado Defensivamente no segundo tempo Sofreu muito pouco Mas no final do jogo, meu amigo É Corinthians Foi o Gil para a área O Roger Guedes começou a sair um pouco mais da área Para armar mais o jogo Para dar um pouco mais de criatividade ali Naquele meio do Corinthians Que estava com muita dificuldade E o Roger Guedes É o melhor jogador do Corinthians hoje Ele realmente está jogando muito Está carregando o time nas costas Aos 40 O Yuri Alberto perdeu um gol ali Que, cara A fase do Yuri Alberto é brincadeira Sete jogos com esse que ele não faz gol Ele deu uma cabeçada ali A queima a roupa Está certo que o goleiro Vinícius do Remo Fez uma boa defesa Mas o cara da classe do Yuri Alberto Tem que fazer esse gol Ainda mais aos 40 minutos de segundo tempo E aí já com o Gil centroavante Todo mundo dentro da área Foi só chuveirinho Um milhão de bolas dentro da área Do Remo O Remo estava com dificuldade de rebater algumas Mas estava dando certo ali até o final E aí já nos acréscimos, meus amigos Quase aos 50 O Fagner Do meio da rua ali Ele estava longe da área Ali na direita Deu uma fatiada linda para dentro da área Pegou o Roger Guedes no segundo pau ali Subiu junto com o Paulinho Mas quem cabeceou Foi o Roger Guedes No cantinho do goleiro O cara tem muita estrela Gol do Corinthians No finalzinho Mais uma vez Como o Corinthians gosta É típico de Corinthians Isso, cara Botar até o final Arrumar o gol No último minuto E levou para os pênaltis Que era o que o Corinthians precisava E aí chegou nos pênaltis Com muita moral O time do Corinthians Muito animado A torcida Deu muita força Cantou demais E aí galera É aquilo né Pênaltis do Corinthians Geralmente Se o Castro está no gol E o Fagner não bate A chance de passar É grande né Quem abriu As cobranças Dos pênaltis Foi o Remo O Ícaro abriu a série Ele fez o gol Yuri Alberto Foi com aquela pressão Danada Para abrir a série Do Corinthians O cara que está Numa fase ruim Ele bateu O goleiro chegou A triscar na bola Mas ela entrou E aí a estrela Do cara fala mais alto E aí meu amigo Leonan Lateral esquerdo Do Azulino O cara é bom É um dos melhores Jogadores do Remo Bateu a segunda cobrança Não bateu bem Cássio pegou Pegou e se tornou O maior pegador De pênaltis O maior goleiro Pegador de pênaltis Da história do Corinthians E aí Daí em diante Foi só gol Foi Maicon Fez para o Corinthians Anderson Uchoa Bateu E fez para o Remo Fausto Vera Bateu também Não bateu bem Fausto Vera Mas fez Muriqui O jogador mais importante Do Remo Foi para o quarto pênalti Que era uma pressão danada E bateu como se nada Tivesse acontecendo Bateu no ângulo Golaço O Bidu Foi muito nervoso Para a bola O moleque Ele estava com uma cara Com nervosismo danado E aí tem uma coisa curiosa Nesse lance Ele bateu A bola triscou na trave Ele dá aquele tipo assim Aí quando ele vê Que a bola entra Ele comemora muito Então assim Ele realmente estava muito nervoso Ficou muito feliz De ter feito esse gol E aí o Claudinei Foi para a cobrança do Remo Se ele perdesse Acabava Mas o Claudinei Também bateu Com uma categoria danada Ângulo do Cássio Cássio com um lado Bola no ângulo Do outro lado E o Roger Guedes O herói da noite Foi para a definição Se ele fizesse Acabava Corinthians nas oitavas E ele confirmou Com uma tranquilidade danada também Gol de Roger Guedes Gol do Corinthians De mão nas oitavas É rapaziada É agora com essa demissão Do Cuca Que se demitiu Por conta de pressão Da torcida do Corinthians Ele disse que sofreu ameaças Por causa daquela história lá Que todos vocês já sabem Que está permeando Muito noticiário do Corinthians O Cuca resolveu se demitir Disse que não aguenta mais a pressão De que agora ele vai priorizar A família dele E vai cuidar desses casos juridicamente E agora o Corinthians Mais uma vez Depois de sete dias De Cuca Fica sem treinador E mais uma vez Vence a especulação de Tite Sempre surge o nome do Tite Mas como a gente sabe O Tite Ele quer ficar Esse ano com a família Quer treinar um clube europeu No próximo ano Então o Corinthians Vai ter que trabalhar Muito para encontrar Novo treinador E a partir de amanhã O Corinthians Vai começar a trabalhar nisso E você vai ver primeiro Aqui no canal Então fique esperto aí E agora gente Assim Agora o Corinthians Pega o Palmeiras E Tá bom O Corinthians Não tá Mas retomou A alma de Corinthians É isso que importava Para esse jogo Como eu falei Desarmou a bomba No vídeo de pré-jogo Eu falei que isso seria Um divisor de águas Ainda mais da forma Como foi agora O Corinthians Tem que aproveitar E isso tem que trazer A torcida de volta Para o lado Pode ser bom Para o Corinthians Uma tranquilidade Mas agora já vem Um clássico Contra o Palmeiras Tem que fazer um bom jogo Porque se perde No Palmeiras E se faz um mau jogo Tudo isso pode voltar De novo E como eu falei Lá no início do vídeo A próxima bombaça Que o Corinthians Tem que desarmar É o Del Valle Em casa É tudo ou nada Na Libertadores Se o Corinthians Não vence esse jogo Se complica Mais ainda Na Libertadores Já perdeu o último Em casa Para o Argentino Júniors O Corinthians Tem que vencer O Independiente Del Valle A qualquer custo Se quiser brigar Por classificação Na Libertadores Então O Corinthians Ainda tem muita coisa Para trabalhar Pouco tempo Para melhorar Mas tem que Aproveitar esse ânimo Que ganhou com esse jogo Focar no trabalho E fazer um bom jogo Contra o Palmeiras E conseguir a qualquer custo A vitória Contra o Independiente Del Valle E o sorteio Das oitavas de final Da Copa do Brasil Ainda não tem data A CBF vai esperar Terminar essa fase Essa terceira fase Acaba amanhã Alguns times ainda Jogam amanhã Pela Copa do Brasil Provavelmente a CBF Vai definir a data Na sexta-feira Eles vão divulgar A data do sorteio Para as oitavas O sorteio deve ser Já na semana que vem Ali terça ou quarta E você vai acompanhar Ao vivo aqui no canal Então se inscreve aí rapá Para não perder nada Para não perder Quem que o Timão Vai enfrentar nas oitavas E muito obrigado Por ter ficado Até esse momento aqui do vídeo Só os mais brabos Ficam até esse momento do vídeo E me ajuda demais Então a gente se encontra No próximo vídeo Tamo junto Valeu e falou